Dessa forma, mesmo não tendo seta de indicação, eu consigo padronizar o assentamento desse material baseado em um padrão escrito na estampagem das peças que o fabricante deixa quando ele estampa o material. Dessa forma, pessoal, vocês conseguem trabalhar de uma forma sem perder o sentido do assentamento, sem perder os encontros dos materiais. Tem muitos materiais que são lisos, mas tem desenhos, e esses desenhos dão uma continuidade. Se você inverter, por exemplo, um material que imita mármore, ele tem o veio, o veio vai nesse sentido. Se você está com o piso nesse sentido e inverte ele, o veio fica para lá e o veio fica para cá. Se você segue a seta da fabricação, os veios vão sempre para o mesmo sentido. Em geral, para dar continuidade, o veio sempre vai para o lado da rua, que é a técnica que a gente usa aqui. A gente sempre prolonga o veio para que ele dê uma amplitude, ele dá a impressão que o ambiente fica maior quando o veio fica no sentido voltado da rua para dentro do terreno. Então, essas também são algumas especificações. Então, a parte teórica desse vídeo é sobre a marcação no verso das peças para que você não erre na hora do assentamento, que você siga corretamente o sentido da aplicação do material. Bom, agora eu vou mostrar para vocês a continuidade do meu trabalho aqui. Eu vou assentar essas três peças de cima aqui, seguindo exatamente a dica que eu acabei de dar para vocês da continuação por meio da seta, ok? Então, aqui está a nossa macieira. Muito bem. Eu vou ajustando a câmera aqui, pessoal. Fica tranquilo aí que eu vou tentar pegar o melhor arango possível, tá bom? Bom, aqui está a nossa macieira, correto? Aqui já está o nosso piso. Muito bem. Aqui está a seta. A seta vai virada para baixo, ok? Como todas as outras peças, eu coloquei a seta para baixo. Então, agora eu vou passar a argamassa, seguindo o mesmo princípio que eu mostrei para vocês ontem, de passar a argamassa diretamente na peça, umibrecer a parede e assentar, ok? Bom, como eu mostrei para vocês ontem, Primeira coisa, a argamassa batida no nosso batedor da Stanley. Agora a gente vai passar a argamassa nessa peça aqui, pessoal. Lembrando que eu disse para vocês que quando eu assento revestimentos menores, eu assento com uma desenvenadeira denteada de 10 milímetros. Ela não está aqui, agora ela está ali. Como esse revestimento é um revestimento de grande formato, então, para não ter que usar a dupla colagem, que é a colagem na parede e a colagem na peça, eu já uso uma galocha com uma desenvenadeira de 15 milímetros, que ela preenche completamente o espaço e segue a norma NBR 13730, que é a colagem, a colagem tem que ter uma dupla colagem de 8 mais 8, seria um 16. Então, dessa forma, usando uma galocha de 15 milímetros, eu já consigo atingir o que a norma me pede para a aplicação do revestimento cerâmico de grande formato, ok? Então, eu vou passar ela aqui do mesmo jeito que eu mostrei para vocês no vídeo de ontem, ok? A argamassa batida no batedor, pessoal, ela fica macia, fica mais macia do que batida manualmente. Então, se você realmente quer se profissionalizar, ser um mósulito profissional, eu recomendo vocês comprarem um batedor para que vocês, além de ter uma massa mais consistente, mais fácil de trabalhar, você ganhe atento, porque economizar muito tempo para bater a massa, e você também vai evitar lesões por esse esforço repetitivo. Dessa forma, você vai conseguir tecer uma salão mais prolongada no seu trabalho, vai evitar lesões, tá? Muito bem. Bom, primeira etapa, argamassa, 15 milímetros, completamente impregnada na peça. Agora, a gente vai umedecer a nossa parede. Vamos lá? Agora a gente vai umedecer a parede. Lembrando o porquê que a gente tem que umedecer a parede, para aumentar a nossa aderência. Quando a parede está úmida, a umidade, ela abre os poros da parede, pessoal, e ela facilita a encoragem da argamassa. Dessa forma, a gente consegue ter uma melhor encoragem dela. Ok? A gente umedece uma peça por vez, então, eu umedeci o espaço da primeira peça. Lembra que eu expliquei para vocês ontem por que eu trabalho com um assentamento passando argamassa direto na peça e não na parede? Porque dessa forma, trabalhando com a desempenadeira sempre no mesmo sentido, e sempre com o mesmo ângulo no dente da desempenadeira, eu consigo ter sempre a mesma espessura de argamassa em todas as peças. Imagine, se eu tivesse assentado essa peça aqui embaixo, eu teria ficado meio encorvado para passar argamassa aqui. O ângulo seria um. Aqui o ângulo seria outro. E quando eu fosse passar argamassa aqui em cima, o ângulo da desempenadeira seria um... ficaria diferente. Então, nas três peças, eu teria alturas de dente... o dente da desempenadeira faria alturas diferentes nos cordões da argamassa, de forma que na hora de nivelar ia dar mais trabalho. Desse jeito, como você trabalha apoiado, sempre trabalhando no mesmo sentido, com o mesmo ângulo, você consegue assentar todas as peças sempre com a mesma espessura. Então, vou inverter a câmera aqui agora para a gente poder ver o assentamento dessa primeira peça. Ok? Pegou ela, apoiou, encostou. Essa peça aqui ela já está ajustada. Bateu com a mão inicialmente para dar uma primeira impregnada na argamassa. Segundo passo. Junta a deslatação. Antes de você bater com o martelo de borracha, coloque a junta de deslatação já no espaçamento aqui. A mão está molhada, agora complicou. Aí, vai assim. Isso. Muito bem. Agora que eu coloquei a junta de deslatação, agora a gente vai acabar de chegar em quase nada aqui, já está praticamente pronto, porque como eu te disse, essa argamassa de baixo já foi assentada com o cordão no mesmo ângulo, essa aqui também, agora fica fácil de chegar. muito bem. Então, pessoal, aqui já chegou. está completamente nivelado. Eu nivelo ela sempre pela ondulação mais alta, para ela ficar certinha, porque ela já está bem impregnada ali, já está bem assentada. Agora vamos assentar a próxima, está bem? Então, vamos nas peças, pessoal. Colocamos aqui, tapa, a primeira prensagem com a mão e a segunda com martelo e borracha. Você quase não tem esforço para nivelar as peças, pessoal, porque o que nivela a sua peça é exatamente o dente da sua desencarnadeira. como essa parede estava muito boa, ela estava muito boa mesmo de sarrafeamento, a massa estava bem sarrafeada. Como essa massa estava bem sarrafeada, pessoal, então o que acontece? Esse aqui é um fio, não está quebrado não, esse aqui é um fio. Como essa massa estava bem sarrafeada, o que acontece? Quando você passa a argamassa na peça apoiada sempre no mesmo ângulo, quando você encosta a sua peça na parede e você bate de uma peça para a outra, quando você encosta ela já praticamente já dá a espessura que você precisa aqui para ele ficar completamente nivelado. Então você não tem muito trabalho. Se você for passar a argamassa na parede você vai perceber que aonde você está com apoio para passar a argamassa que é confortável a altura do seu peito você consegue passar a argamassa no ângulo bom. Mas quando você fica muito alto ou muito embaixo isso vai alterar o ângulo da aplicação da argamassa o que vai prejudicar o nivelamento do piso. Do jeito que eu faço a técnica que eu uso as peças já ficam padronizadas na mesma altura a argamassa de modo que quando eu assento eu praticamente não preciso fazer muito esforço para nivelar as peças. Entendam o seguinte pessoal qualidade e rapidez. Esse tipo de trabalho não é para quem quer ser muito rápido é um trabalho com muitos detalhes um trabalho de alto padrão é um trabalho com muitos detalhes. Então não dá para ser muito rápido porque quanto mais rápido você for menos qualidade o seu trabalho vai ter. Então esse é um trabalho pessoal praticamente artístico que nós fazemos aqui. O trabalho de alto padrão ele demanda muita técnica ele demanda muito cuidado e muito carinho no manuseio das peças. Então ter muita rapidez não quer dizer ter qualidade. Então trabalhe em construtoras por exemplo em geral prédios torres o pessoal quer muita rapidez vocês percebam que quando você compra um apartamento financiado o trabalho não vem legal quando você vê ali o azulíde da parede ele não vem legal porque o pessoal trabalha muito rápido porque eles pagam muito pouco o pessoal tem que trabalhar muito rápido e a qualidade vai embora né pessoal. Agora esse tipo de trabalho que eu estou ensinando você fazer é um trabalho de qualidade trabalho de qualidade não pode ser feito com muita rapidez ele tem que ser feito com calma e com carinho para que você possa entregar um produto de qualidade assentado para o seu cliente tá bom pessoal? Então essa foi a dica dessa videoaula seguir a indicação da seta no fabricante para que nós possamos sempre padronizar o assentamento tanto de pisos e de revestimentos tá ok? Obrigado por assistirem mais essa aula e estamos preparando um ambiente pessoal para mostrar o passo a passo do revestimento de todas as paredes de um ambiente para você pegar desde a primeira peça até a última nós estamos preparando esse ambiente já para começar a gravação desse banheiro por inteiro você vai pegar todos os passo a passos todos os macetes de assentamento comigo para que você se torne um azulejista profissional também tá bom? Pessoal mais uma vez obrigado por assistir essa aula e aguardo você na nossa próxima aula do nosso curso de azulejista online oi 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 Obrigado.